Vamos dizer que estamos à espera de uma adesão maciça à greve da administração pública. Vamos ter com certeza afetados setores como os serviços centrais da administração pública, as autarquias locais, serviços de saúde, entre outros, porque as reivindicações são justíssimas. Os trabalhadores da administração pública andam a perder poder de compra há décadas, o Governo continua sem dar resposta, temos um quadro de empobrecimento dos trabalhadores que é geral no país e na administração pública não é exceção e é por isso que no dia 17 de março vamos estar em greve. As reivindicações centrais são ao aumento imediato dos salários, não podemos continuar a empobrecer desta forma, o reforço dos serviços públicos que têm assistido a uma degradação imensa nos últimos anos, a taxação dos lucros extraordinários das grandes empresas e o controle de preços. É tempo do Governo assumir as responsabilidades que têm perante as suas populações e nomeadamente em relação aos trabalhadores da administração pública, aumentando os salários e controlando preços. Não é possível continuarmos a assistir impávidos e serenos a argumentos que não colhem, que não colhem junto dos trabalhadores e que resultam da inércia do Governo em querer tomar medidas que façam o contraponto a este quadro de empobrecimento. Vamos ter os serviços centrais da administração pública, como serviços da segurança social, de finanças, conservatórias, enfim, estamos à espera de uma grande adesão nesse setor. Também na administração local, em tudo aquilo que diz respeito às autarquias e com certeza que uma face muito visível da greve será também o setor da saúde, um dos mais fustigados nos últimos anos pela ausência de resposta aos problemas dos trabalhadores e à necessidade de reforçar os serviços públicos.